Olá crianças, olá família, tudo bem com vocês? Devido a Covid-19 nós estamos utilizando máscaras, porém estamos em um ambiente seguro onde eu poderei retirá-la. Utilizarei álcool gel para higienizar as mãos, pelo elástico eu irei tirá-la, colocarei em um saquinho, colocarei ao lado e higienizarei a minha mão novamente. Eu sou a professora Michelle, trabalho no projeto da sala de leitura interativa com o bloco de literatura e hoje eu vim contar uma história para vocês. Mas qual será a história de hoje? Ela está aqui dentro deste baú, ou melhor, os objetos que fazem parte da história que estão aqui dentro deste baú. Vamos descobrir quais são? O que será que tem aqui? Uma cenoura? Uma laranja Também tem uma batata Mas uma tiara Um vestido É um chapéu de bruxa Já sei qual será a história de hoje É a história do Rafael Machado, a bruxa que roubava hortas Vamos ouvir? Então vamos fechar os olhos e imaginar porque a história já vai começar Há muito tempo atrás, numa terra muito distante, vivia uma bruxa que adorava roubar hortas Mas ela resolveu que ia todos os dias passear No entanto, não era só isso que ela fazia E somente à noite ela resolvia perambular pelas vizinhanças Até que chegava na horta do seu Joaquim E gritava Batatas e batatinhas Venham logo para a minha cestinha E a terra toda se abria E de repente todas as batatas voavam para a cesta da bruxa Mas ela não se contentava só com isso não E continuava perambulando pelas hortas da vizinhança E parava na horta do senhor Mané E gritava Cenouras e cenourinhas Venham logo para a minha cestinha E assim todas as cenouras voavam para dentro da cesta da bruxa Mas ela não se contentava só com os legumes e verduras que ela pegava por ali E ia até o pomar do senhor José E gritava Laranjas e laranjinhas Venham logo para a minha cestinha E as laranjeiras balançavam para lá Balançavam para cá E todas imediatamente voavam para a cesta da bruxa Os vizinhos já estavam ficando bravos De tanto que a bruxa roubava as suas hortas E resolveram se juntar E dar uma lição nessa bruxa Então esperaram até amanhecer Que era o momento em que ela dormia Para que pudesse à noite Fazer todos os seus passeios pelas hortas tranquilamente Então os vizinhos esperaram ela dormir Foram lá e trocaram o cabo da sua vassoura No dia seguinte Quando ela foi pegar a vassoura Ela percebeu que tinha alguma coisa no cabo Que estava meio estranho No entanto, não deu muita bola E pegou a sua vassoura E levantou um voo bem alto Quando ela já estava lá no alto Bem lá no alto O cabo da vassoura se quebrou E a bruxa caiu E o que será que aconteceu com a bruxa? Vocês vão ter a oportunidade de dar o final para essa história Vocês podem desenhar Vocês podem dramatizar Escrever Peço uma ajuda para quem está em casa Para você terminar o enredo dessa história Um beijo E até a próxima O que é que está acontecendo com a bruxa? O que é que está acontecendo com a bruxa?